Música Muito bom a noite, muito bom dia, muito boa tarde amigos ligados no canal Vídeo 2, a BNTV Vamos ver mais um show de prêmios aqui na Catedral, na Cidade de Olinhos Claro que é uma causa nobre, é importantíssimo você contribuir A população aceitou e veio ao chamamento da igreja E claro, a partir desse momento, show de prêmios na Catedral é no 22 Música Música Paragem nova na testa, né meu querido Mauro da Ótica Nacional Mais um lançamento da NBA e agora mais um show de prêmios Senhor Rafael, eu gostaria que o senhor parasse Foi dentro da expectativa, a população veio Com certeza, ontem nós ficamos surpreendidos com o comparecimento do pessoal Estava bastante frio, né, e pela mudança também de data E a gente teve aqui um comparecimento muito grande, muito bom E hoje com certeza a expectativa é para superar muito o de ontem, né E aguardamos também para domingo, porque domingo é o carro, né E nós estamos agradecidos de vocês estarem aqui, né A BN sempre que é um trabalho, a BN, que o senhor conhece muito bem Patrícia Gapato, a equipe da BN, sempre com uma coisa de coração e de alma A gente está presente, nós que agradecemos por esse grandioso evento Mas uma das coisas que eu sempre digo, que nós ressaltamos Que a quermesse, é lógico que nós preparamos toda essa estrutura Para arrecadar fundos para a comunidade Para suprir as necessidades nossas Mas o que nós valorizamos muito é a compraternização Aqui é um lugar que nós encontramos com pessoas conhecidas E que há tempo a gente não se encontra Então é uma alegria muito grande para nós, né E o mais importante é pensando no próximo sempre É investimento em gente, né Exatamente, e aqui a gente tem um número muito grande de gente Que está colaborando, que está trabalhando Que já trabalharam para chegarmos até o ponto em que nós estamos aqui agora, né Então nós só temos que agradecer a todas as pessoas Agradecer aos doadores, agradecer a que eles se fazem presente, né E realmente é uma alegria muito grande Para nós é uma satisfação muito grande Muito obrigado para nós também Segue aqui, show de prêmios na Catedral da Cidade de Olinhos Música 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 O fundo credense cantando, que coisa linda, hein Internacional, né Nossa, é do nosso tempo, né É, bem, bem lá atrás Marcos Elias, mais um show de prêmios na Catedral Não tem um dia que a BN não vem que você não está Toca o coração para fazer esse grande evento? A gente fica muito emocionado Porque é sinal que a gente está vivo, né Cada ano que passa, você vem, você faz a festa O pessoal costuma com a gente A gente pede o pessoal participar, o pessoal participa Então, todos os eventos que na cidade O pessoal chama a gente Porque a gente dá uma alegria diferente Aqui não tem negócio de dinheiro Não tem nada aqui, mas é o coração mesmo Não importa se é no Tamaraty Se é no Pacheco Chaves Aonde for Chamou a equipe A rodação Marcos Elias Está aqui Música 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 Faz tempo Menino Nós não mudamos muito, né Não, graças a Deus não, né O prazer seu de estar aqui em cima desse palco hoje Levando e traduzindo em números um bingo Sei lá o que vai acontecer nesse show de prêmios Quem vai ganhar, mas a importância desse evento É, o pessoal para comparecer e participar, né A gente está aqui sempre fazendo esse trabalho Agradeço ao Marcão pelo convite de a gente fazer essa parceria junto E o povo vem e participa, né, Nilton Ganhar é uma questão de sorte, né Família vem Graças a Deus, tudo em paz E a sua também Meu grande amigo Já já eu volto Música 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 Quanto tempo o seu Zé Carlos colabora aqui e trabalha? Ah, já faz uns seis anos já Valeu Vamos chegar aqui dentro Meu querido, boa noite Boa noite, Nilton Boa noite Boa noite Pessoal, está vindo, está comprando, está valendo a pena? Claro, sim Nós estamos trabalhando para bom Jesus, né E é uma satisfação enorme Maravilhoso, vale a pena a gente estar aqui E você, só no binguinho? Está valendo a pena? Demais, muito bom Rapaziada que trabalha como voluntário, dia a dia Você assumiu o seu nome? O tempo faz que você vende aqui o show de prêmios? Ah, uns três anos já O que você sente quando a pessoa compra? E o que você, o que você está fazendo aqui? Ah, aqui eu estou ajudando o pessoal a vender bingo, arrumar as cadeiras aqui Um trabalho voluntário Trabalho na coroinha, na igreja? Trabalho Canal 22, na BNDV, Catedral, é aqui Música Todos os anos, quando nós estamos dizendo, boa noite Prazer em receber na BNDV, Cantarello Olha, mais uma vez, casa cheia Teve a transferência devido às chuvas Que Deus nos abençoou Ontem super lotou, hoje lotado A sua satisfação de sempre estar aqui presente e participando É, uma satisfação de estar sempre servindo E servindo a Deus, né Por essa caminhada maravilhosa que todos os anos a gente participa E realiza para o evento do nosso padroeiro Que é o nosso bom Jesus Tudo graças a Deus que é arrecadado e revertido Para o povo, para a população mesmo Sim, para melhorias da comunidade Melhorias da própria igreja Pelas despesas da igreja Tudo arrecadado para dar continuidade Um ano inteiro para a gente cuidar todas as despesas que nós temos aqui Pra quem não sabe, esse cara aqui jogou salão pra caramba Esse cara, o time da rede Era eu Vita, Mirto, Samo, Célio e Gatinha Nota para o Célio como o pivôzão na frente 10, Gatinha 10 Rapaz, que timaço, hein Não ganhei, não pedi pra ninguém, né Essa barraca aqui do Vicentino? É do Vicentino Quem são essas moças lindas? A dona Lourdes, a presidente nossa A Madalena Que coisa linda, um prazer de estar aqui trabalhando, colaborando Aliás, sempre vocês estão lá no sinaleiro, no semáforo, trabalhando com a sacolinha Sempre para o próximo É a melhor coisa do mundo se você contribuir com o próximo Presidente? Presidente Vamos falar que é presidente, vem cá Que coisa linda Minha querida, eu tenho que fazer essa pergunta porque há necessidade Quantos anos? De Vicentino? 38 E de vida? 69 Menina, a satisfação de estar aqui, aliás, jovial, bonita E hoje presidindo uma entidade tão de muita responsabilidade Bastante Nós estamos com 280 famílias assistidas Sempre fazendo para o próximo Sempre para o próximo Sucesso, muito obrigado Obrigado eu Obrigado, Milton É nóis Estamos trabalhando aqui Catedral lotada Show de prêmios Se você não veio, você vê no 22 Tem um casal empolgado aqui em São Guaraná, no celular, tudo bem? Comeram bem? Comeram muito bem Micael Vinícius Não deu aqui? Não Eu acho que vocês estão esperando o carro É, vai ser Deixa eu ver o Heraldo O Heraldo, mostra isso aqui Rapaz Isso aqui é tudo para o carro? Opa Olha lá, olha lá A fila Coisa A parte a gente está fazendo Graças a Deus Aliás, estamos fazendo a nossa parte Satisfação de estar aqui hoje? Sim, claro Boa Boa, muito boa Melhor sair aqui o carro Com certeza O importante é a festa O importante é a festa A confraternização É isso aí Só para uma pergunta, imbecil É tudo família? Não, são todos amigos Aqui é família Aqui nós somos todos amigos Eu digo imbecil porque isso está faltando, né? Ó, detalhe aí, quer ver? Ninguém está mexendo no celular Coisa linda Verdade Graças a Deus A gente gosta de conversar Você estava mexendo Ele estava mexendo? Verdade A rapaz Está rindo porque você estava mexendo no celular? Não, não É porque realmente Você falou a verdade Verdade Quem hoje não está mexendo no celular É um absurdo Perdemos a essência desse bate-papo A primeira coisa que eu faço É o olho na mesa Tem cara que eu vou entrevistar O cara dá entrevista assim Pois Sabe? Não existe isso Eu acho que é isso que falta Parabéns a todos vocês Beleza? Obrigado Muito obrigado Valeu Caralho de dois A BNTV Sem celular Isso é bom Esse bolo é bolo de? Chocolate É seu? O teu nome? Luana Os dois são seus? Olha, eu vou comer um pouquinho de cada Não engorda Pergunta imbecil Mas pode, né? Depois você vai treinar Depois eu treino Vai queimar Vou O importante é estar participando Fazendo a nossa parte na festa Exatamente Isso aí Tô achando engraçado Pagar em papelzinho Olha Não, mas é mais confiável Exatamente Muito obrigado Valeu Chega aqui Minha senhora Teu nome Leite ninho De amendoim É mais confiável Obrigado Obrigado Boa sorte, corinthianas! Vai perder pra Chapecoense. É o canal Vendidois, alegria total. É nóis. Aliás, tem um cara aqui. Deixa eu ver o que é. Vamos pegar esse cara aqui. Tudo bem? Já conseguiu. Quantas latinhas? É duro. Passou? Tá bom? E essa caixinha, o que tem? Dinheiro. Menino, tá vendendo muita cocada? Tá bom, tá vendendo. Cocada de qualidade para com quem? Com o Cássio aqui. O Cássio da cocada, na verdade. O rei dá? O rei dá cocada. Vambora, canal 22, a BNDV. Opa, deixa eu botar o Ox, que o Ox estava no sorteio. Eu volto já já da Catedral. Show de prêmios, investimento em gente. Parabéns ao padre, parabéns a toda a comunidade da Catedral. A todos que investiram, que anonimanamente, essa é a palavra, no anonimato, doaram o carro, doaram o moto, várias coisas, porque não querem aparecer. Legal, mas saiba que Deus sabe que foi você que fez. Já já volto. Teu nome? Laura Lopes Icuno. Aonde você veio? Sou de Ourinhos. E onde você está estudando? Eu trabalho em Campinas. Eu vim passar o fim de semana do Dia dos Pais, com os meus pais, e aqui eu estou ajudando agora. E qual é o seu ramo? Sou engenheira de alimentos, trabalho em indústria de alimentos. Que coisa linda, é um prazer de estar aqui hoje. Muito grande. Uma salva de palmas para ela, ela merece. Todo mundo. O Zô, canal 22, descobrindo a essência. Pessoas trabalhando para você. Aqui está legal. É muito legal, fazer o bem sem olhar a quem. E o melhor, viver. E viver. E alegria. E alegria. E harmonia. E harmonia. Com muito amor. Com muito amor. Fantástico. É isso que falta. Aliás, vou dar um toque para você, hein? Larga esse celular aí. Vem viver, vem compartilhar. Esquece um pouco, Wi-Fi, essas coisas, tudo. Vamos viver. É nóis, canal 22. Vinho quente, quentão. E chocolate quente. Valeu. O pessoal está legal? Comprou quantos vinho quente aí? Aqui eu vou pegar um quentão só, mas já está mesmo uns dois já. Está bom ou não está? Está uma delícia, né? Não pegamos não. Na pegada que já pensou. Está no ponto. Está maravilhoso. Você prepara dois potinhos que nós estamos com a fichinha, viu? E o prazer de estar trabalhando aqui para a comunidade. Nossa, é imenso prazer. Está muito boa a festa animada. Nosso páreo é um padre maravilhoso que merece toda a nossa dedicação. A Maria é experiente, hein? Quanto tempo já participa? Três anos. A satisfação? Nossa, bastante. E como? Pra ajudar a igreja, né? Ajudar aqui. Aliás, Maria, né? Maria. Ah, Maria da graça, né? Maria. Sucesso. E você está filmando, né? Você, como é que é? Tudo bem? Teu nome? Vanise. Prazer de estar aqui hoje. Prazer. Sempre fui prazer. Eu adoro vim aqui. Assiste a BNDV? Sim, muito. Sempre levando o melhor do olhinho pra você. O resto é nóis. Vamos pegar esse cara aqui. Ele sumiu do treino. Vem cá, mamãe. Por que que ele sumiu do treino? Tá preguiça de acordar cedo, né? Acorda ele, mamãe. Tem que voltar pro treino. Uniforme novo na chuteirinha. Muito difícil. Ah, difícil eu não ir. Uniforme novo a partir do dia 18. Vai ficar sem na chuteirinha de ouro. Coisa mais linda do mundo. A mamãe já está induzindo. Vai voltar? Volta. Depois do frio ou volta já terça-feira? Volta já terça-feira. Terça-feira, mamãe? Terça-feira. Mamãe na chuteirinha de ouro, presidente. Muito obrigado. Vem cá, minha querida, por gentileza. Primeiro, o teu nome e o nome de todo mundo que está trabalhando aqui. Rose, Donizete, Maria e Mercedes. Barraca da Mini Pizza? Isso. E a MCC? Isso. Me explica o que é isso. Renovação Carismática Católica. A importância desse evento pra você e dessa contribuição que vocês estão dando? Se doar pra Deus e com Deus. E o povo tá comprando? Graças a Deus. Tá comprando, né? Na conta ficha, comprou 60 fichas aqui. Gente, canal 22 da BNTV. Opa, e aí? Como é o nome daquela beldade? Filma lá, Arnaldo. Opa, Lorenzo. É seu? Meu, meu filho. Batizou? Quantos anos tem? Ela tá com nove meses. Rapaz, a esposa tá aí? Tá, tá ali sentado com a mãe. Prazer de ter saído de casa, vim contribuir. Um dinheiro sagrado, né? Sempre bom, sempre bom. Desculpa a brincadeira? Não, não, que isso. Boa sorte, canal 22. É o Momento da Família. É só pipocas ou tem nome o carrinho? Só pipocas, João. Só pipocas? João. Você é o João? João, João. Quanto tempo faz, João, que você vende pipoca e ourinhos? 35 anos. Rapaz, vamos traduzir esses saquinhos. Dá mais de um milhão de saquinhos. É, por aí. E dá pra sustentar? A família ajuda faz 35 anos? Dá, ô. Quantos filhos? Três filhos. A pipoca ajudou a formá-los? Pipoca. Alguém pegou o ramo? Não. Mas você formou eles com pipoca? Formei eles com pipoca. Graças a Deus. Meu pai era pipoqueiro, eu peguei a produção do meu pai. Meu pai morreu, eu peguei a produção do meu pai. Pipoca de qualidade, então, é com? João é o da pipoca. Acabou? Pronto. E olha aí. 35 anos vendendo pipoca, educou os filhos, formou os filhos e vocês sentados mexendo no celular, é brincadeira. Vamos embora. Sempre que a gente vem fazer essa matéria aqui no show de prêmios, na catedral, pra nós é um momento de muita satisfação. O que a gente vê no olhar das pessoas, as pessoas adquirindo o seu ingresso ali, as pessoas comprando suas cartelas. E um detalhe, ninguém pergunta nem quanto custa, sabendo da sua satisfação. Eu gostaria que o senhor, mais um ano incorporando isso com a sua equipe de trabalho, que é grande, e deixar o seu prazer aqui registrado na BNTV, de mais um sucesso de três dias de uma festa voltada para o próximo, Padre Celso. Isso, boa noite, boa noite a todos vocês que nos acompanham também pela BNTV. Como você viu, é um momento de, eu digo que é um momento de congraçamento. É um momento em que a comunidade se encontra, celebra, partilha e vive essa alegria de poder se encontrar nessa quermesse, que como você disse, ela é voltada para o outro, para a catedral e primeiramente para valorizar esse momento de encontro da comunidade. É a comunidade que se encontra. É um momento direto da família. Família, da família, é. Da família da catedral, da família que se encontra. É um momento familiar, familiar. Eu queria que o senhor agradecesse, fique à vontade, a todos aqueles que colaboraram com os prêmios, as pessoas, os patrocinadores, as barracas. É, eu já, ontem, eu fiz isso também, mas volto a fazer aqui. Eu queria agradecer a todas as pessoas que colaboram com a realização desse evento que é grande, que é grande, né, muita gente, todas as pessoas que trabalharam, que doaram prendas, compraram cartela de bingo, que estão aqui. O meu muito obrigado, muito obrigado. Um toque, zombando um pouco mais da sua bondade, para aqueles que estão nos assistindo, o senhor sabe da audiência da ABN, abençoa e também um conselho para aquele que está em casa, acomodado, não vem, um chamamento, por gentileza. Olha, o convite é para que você venha participar conosco. Temos hoje à noite, temos amanhã, o domingo, que é o sorteio do carro, e vários prêmios, né? Também tem muitas barracas com vários tipos de alimentação. O convite é para que você venha também para prestigiar e participar conosco da Kermesse, em honra ao senhor Bom Jesus. Muito obrigado, sucesso, eu volto já já. Boa noite, seu nome? Boa noite, Erika. O nome da sua beldade que estava desenhando? Isabela. Isabelle. Quantos anos? Três anos. O nome do marido? Márcio. Rapaz, trazer a filha, desenhar e ainda concorrer, tá legal. Tá bom, tá bom, quem sabe ganhar também, né? E momento de família, eu acho que é necessário isso. Gostoso, né? Muito bom, a gente adora vir no bingo. Bacana, momento da família, e aqui tem outro momento, né? Cachorro, né? Coisa linda. Olha aí que coisa maravilhosa. É claro que ainda não é teu, né? Não, ainda não. Você quer levar? Quero levar para casa. É apartamento de São Paulo. Ah, meu Deus do céu. É de São Paulo? É de São Paulo. E vem prestigiar aqui? É, a festa aqui. Rapaz, a importância desse show de prêmios, a renda revertida para o próximo, legal, né? É, bem legal. Família? Minha família é daqui de Ourinhos. A chuterinha de ouro começou com vocês. 95, 96, aí? É, é isso aí. E o homem cresceu. Um bastante. Ele, irmão? Formado em quem? Fez a ciência da computação na USP de São Carlos. Rapaz, olha aí, esposa? Namorada. Não, já estou intimando. O cara que treinou na chuterinha de ouro, casa. Vai casar? Ah, agora não, né? Agora não? Que isso? Mas vai logo, vai logo. Menino, prazer em vê-los e a satisfação de estarem aqui, né? Sim, é uma delícia. A gente já está aqui, né? Então, temos que prestigiar. E é um negócio muito bem feito, né? Você vê, é muito bem organizado. Não falta nada. O som está perfeito. Até São Pedro ajudou. Acabou a chuva essa semana e esquentou hoje. Muito bom. Então, filho, vestiu a camisa chuterinha? Vestiu a camisa chuterinha. Obrigado. Obrigado. Satisfação. Menino Pão, jogou uma bolinha de vez em quando, hein? Tentei, né? Tentou. A gente tentou. Prazer em vê-lo. Prazer é todo meu, graças a Deus. Essa barraca. Pão com linguiça. Tá saindo, hein, cara? Tá saindo, graças a Deus. O pessoal gostou. É a linguiça, é o pão, tomate. Mussarela, rucla e um molho especial, que a gente não conta o segredo. Você não pode contar? Não, não, isso aí é a cena. Fala na PNDV, mas ninguém vai ver. A satisfação de estar aqui. É enorme, é imensa. É um prazer assim que é inexplicável. É prazeroso demais, gratificante ao mesmo tempo. Muito obrigado, prazer em vê-lo sempre. Prazer foi meu. Boa noite. Boa noite. Canal 22, Momento da Família. Catedral, show de prêmios. É só nós. Tudo bem? Teu nome? Tudo bem, Valéria. Esse do que que é, Valéria? Esse é um pastelzinho de carne. Tá saindo mais de carne ou de queijo? Olha, tá saindo mais de carne. Nota pra festa de 0 a 10 com bastante ênfase. 10! Acabou o pastel. Os caras tão trabalhando, botando pra quebrar, fazendo para o próximo. Alô você, tamo aqui. Mais um grande evento com o Canal 22. Ao fundo, Menina Veneno. É, mas você tem que refletir um pouco mais. O momento é de você sair de casa, compartilhar esses momentos do sentido da família. Já estamos aí a véspera, dia dos pais. Essa matéria, com certeza, tá passando depois dos dias dos pais. Mas eu deixo um abraço pra você, pai. Um abraço a você, que é responsável por esse filho, por essa filha. Mas isso aqui, infelizmente, tá destruindo as famílias. Com certeza. É uma coisa maravilhosa que o homem inventou entre tantas. Mas, infelizmente, a família tá ficando no terceiro plano. E muito cuidado, porque o celular é benéfico, é maravilhoso. Desde que seja usado com sabedoria. Essa matéria é uma matéria que eu gosto de fazer. Porque você fala com as pessoas mais simples, pras pessoas que colaboram, com as pessoas que estão levando a informação, pra quem está divulgando, pra quem patrocinou. Enfim, no anonimato, mas Deus sabe que foi você. Então, eu deixo aqui um toque pra você. Cultive uma coisa urgente na sua alma. É o que tá faltando, além da religião, sentido da família. A coisa mais séria do mundo. O amor próprio, o amor no próximo. Você mãe, você pai, tio, avô. Cultive. Essas coisas estão escapando pelos dedos. A gente é formador de crianças, de personalidades pelos projetos que a gente tem. E os casos e os calços são imensos. Então, não é, sabe, nenhuma lição nenhuma de moral. Não precisamos disso. Mas é um toque que eu volto a dizer. Infelizmente, o celular está ganhando de 10 a 0 da família. Pense nisso. Canal 22, estamos indo embora. Todos nós merecemos ser felizes. E principalmente você, que tá ligado no 22, a BNTV. Sempre levando o melhor de olhinhos pra você. A nossa essência é você. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.